Fala, galera, tudo bem? Estou aqui no Parque Natural do Gericimó e agora vamos brincar do Aceita ou Dobra do Pix. Então vem comigo, vamos lá. Olá, boa tarde, você vem? Estamos brincando do Dobra ou Aceita o Pix. Você aceita o Pix de R$1,00 ou você dobra para dar para outra pessoa? Aceita. Aceita R$1,00 no Pix? Sim. R$1,00 no Pix eu vou fazer agora, dá celular. Cadê? Vou fazer aqui R$1,00 no Pix para você. Vai. A gente está filmando, tem algum problema? Não, não é. Então, olha aqui o espermatozoide lindo, meu Deus do céu. Mandei R$1,00 sem querer, tá? Muito obrigado. Já foi. Recebido. Você aceita R$1,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? Eu dobra para dar para outra pessoa. Tá bom, então. Obrigado. Você aceita R$1,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? Eu dobra para dar para outra pessoa. Obrigado, estamos juntos. Vamos lá, estamos com a R$1,00. Você aceita R$8,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? R$1,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? R$1,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? R$1,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? Aê, valeu, estamos juntos. Vamos lá. Correndo, é correndo mesmo? Estou tentando. Ah, esqueci que você não corre. R$32,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? O quê? R$32,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? Para outra pessoa. R$1,00 no Pix ou você dobra para dar para outra pessoa? Aceito o Pix. Aceito? Está fechado então fazer o Pix para ti aqui agora, moleque. Cadê? É, transferir. O cara está solteiro. Está solteiro? Aê! Ele virei cupido ainda. Não, está errado o número. R$9,00 no Pix. R$2,00 no Pix. R$2,00 no Pix. R$2,00 no Pix. Yes! Bora, mulher! Já dá para comprar um Whey, né? Isso aí. Feito com sucesso, hein? Está aqui, ó. É por efeito em 64, né? Agora é isso aí, galera. Tô, ó. Dois Pix, hein? Um de R$1,00 e outro de 64. Tamo junto e até a próxima. Bora correndo. Vamos correndo agora, gul. Bora, vai.